Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais pra minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar eu sou capaz de morrer Se ela não voltar eu sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer Que os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar eu sou capaz de morrer Se ela não voltar eu sou capaz de morrer Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Obrigado.